Então, vamos lá, gente. Hoje é a nossa aula, é a terceira aula. No cronograma lá aparece a quarta aula no dia 16, mas, se não me engano, ela é dia 14, né, Lucília? Ela vai dar na terça-feira também. Nós estamos na terceira unidade de estudo, que é a unidade sobre avaliação na educação inclusiva. O objetivo dessa unidade é conhecer o processo de avaliação e intervenção educacional, e o nosso foco é o atendimento educacional especializado. Então, nós vamos tratar aí da avaliação, de como fazer um plano de intervenção, e essa questão do material pedagógico adaptado, nós vamos tratar junto, numa unidade específica, que é a última unidade. Tratar de avaliação, gente, avaliação é uma temática extremamente interessante, é uma temática que nem todo professor gosta, né, de abordar. É uma temática que eu pesquisei, foi objeto de estudo no meu mestrado. É uma temática muito interessante, boa para a leitura. Convidei vocês a fazer a leitura do material que eu tinha deixado. O material foi o material que a coordenação nos encaminhou, mas eu também selecionei uns materiais à parte, para colaborar aí na compreensão dessa temática. Quando a gente fala de avaliação no contexto, nós vamos falar da avaliação no contexto geral e chegar na especificidade, quando a gente trata em si da educação, da educação especial da educação, inclusive. Avaliação é um tema desafiador e avaliar estudantes com necessidades educacionais especiais é ainda mais complexo, especialmente no cenário nacional, em que ganha evidências, avaliações em larga escala, que tendem a padronizar processos, o que se contrapõe aí à lógica da diferença, né. No contexto da educação especial, o propósito da avaliação do rendimento escolar, ele é entendido como um acompanhamento sistêmico do processo de ensino e aprendizagem. Mas, como na educação comum, é a avaliação, né, porém, mais preocupado com o diagnóstico de dificuldades e diferenças especiais, bem como a adequação de objetivos educacionais do que o desenvolvimento do aluno. Então, nós vamos tratar da avaliação, pensando na questão das especificidades que essa avaliação, ela precisa de ter. Então, não é uma avaliação que mensura, não é uma avaliação que qualifica, mas é uma avaliação que acompanha o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, o fortalecimento de algumas atitudes, de algumas habilidades, de algumas competências. Então, o propósito é exatamente esse, é individualizar, mas para atender às especificidades. Então, quando a gente chega nesse contexto de avaliação, a gente precisa, anteriormente, rever os conceitos da avaliação. Então, a gente traz aí que o termo avaliação, ele aparece no dicionário como determinar o valor dele, por meio de um processo de apreciação, de ajuizamento ou de análise de características observáveis em pessoas, objetos, fatos ou fenômenos. E o Kesi, ele traz uma expressão, ele trata da, quando ele fala da avaliação, ele vem tratar da questão do juízo de valor, né? Então, ele, na verdade, ele pega esse juízo de valor, quando ele estuda, ele traz essa abordagem da avaliação, e ele vem falar, peraí, vamos substituir aí juízo de valor por juízo de qualidade? Exatamente por quê? Porque quando a gente fala valor, né? Eu vou atribuir uma significação social, filosófica, política, bem abrangente, né? E ela vai ultrapassar os próprios limites instrumentais do próprio processo de avaliação de aprendizagem. E isso vai subsidiar o quê? As decisões do próprio processo de ensino. Além do que, ele também aborda, né? Ele traz também que nós podemos acrescentar aí também o aspecto quantitativo, né? Que o termo valor, ele vem sugerir. E essa questão dessa observação que ele trata aí do juízo de valor e do juízo de qualidade, ela vem revestir isso de quê? De uma importância significativa. Exatamente por quê? Porque quando a gente trata da avaliação, é aquela avaliação que se realiza na escola, né? Aquela avaliação que ela acontece, na maioria das vezes, dentro da escola, né? E essa avaliação, que traz também na própria literatura, ela diz respeito à aprendizagem do aluno, nas técnicas que são usadas com esse objetivo de aferir, né? No caso aí, de medir esse rendimento escolar desse aluno. Então, quando a gente analisa essa ótica aí da avaliação, ela vem com esse sentido de ter sido utilizada, né? E ainda ser utilizada como um instrumento para aferir, para julgar o aluno, para medir se ele aprendeu, se ele não aprendeu. Na verdade, para reprovar, né? E para aprovar e para reprovar esse aluno. Então, essas críticas aí em torno de determinação do valor da avaliação, traduzido especificamente como nota numa pedagogia de, literalmente, de exame, né? Que se constitui num exercício autoritário, ela não significa que ela tenha que ser, tenha que desprezar ou abolir as práticas avaliativas, não. Nós vamos ver isso aí mais para frente, porque quando a gente for tratar das avaliações, dos tipos de avaliações, Tampouco ela deve se desconsiderar nela a importância do julgamento, das apreciações ou das análises de características consideradas como significativas para o sucesso do processo educacional escolar de todos os que convivem na comunidade de aprendizagem, que, em última instância, a escola é. Então, além desses questionamentos aí, que são, literalmente, questionamentos cabíveis, são questionamentos que devem, sim, ser levados em consideração quanto à qualidade da medida utilizada, diversos autores, eles vêm questionando o quê? Esse sentido, o significado da avaliação. Então, esse tipo de problematização do tema que tem levado muitos educadores a fazerem revisão desses conceitos. E, para isso, a gente precisa de entender um pouco essas diferentes concepções aí. Vários autores, eles vêm tratar da questão da avaliação. Então, você pega lá o Felipe Perrenou, você pega o Luque, você pega a Hoffman, e aí eles vêm trazer a questão da avaliação. Então, a Hoffman, ela alerta para as diferenças existentes entre pesquisar e avaliar. Enquanto eu chego em uma análise de alerta para essas diferenças, né, entre pesquisar e avaliar, porque, quando eu falo pesquisar, eu venho trazer um objetivo que é de coletar informação, de realizar análises, de compreender, inclusive, esses dados que são coletados, que são obtidos. Então, essa avaliação, ela está, literalmente, a serviço de um propósito, né, de uma ação, de trazer um conhecimento, de observar, de investigar, e de, de certa forma, também medir aí a melhoria dessa situação que ela está sendo avaliada, que ela está sendo observada. Enquanto eu penso que Luquezi, Luquezi, ele vem tratar, vem distinguir melhor a verificação da avaliação da aprendizagem na medida em que o ato de verificar pode ser traduzido como ver se algo é ou não verdadeiro. Faltou uma aspas aqui, que é a página. Então, o ato de avaliar nesse contexto, ele vem pressupor o quê? Um diagnóstico, né, uma reorientação, de certa forma, assim, do aluno. Então, vai analisar os pontos positivos, né, com o intuito de, literalmente, atentar para os negativos, a fim de que o professor, ele consiga fazer essa interlocução para propor a intervenção, e nesse contexto, a melhoria do processo. Quando a gente traz perrenor, ele vem referir a avaliação colocando entre duas lógicas, uma a serviço da seleção, literalmente, dita, né, e outra linha a serviço, literalmente, do processo mesmo de aprendizagem. Então, a gente precisa de compreender a avaliação nessas duas lógicas. Quando eu penso na questão da intervenção, né, no resultado, ela vem subsidiar esse processo decisório em favor, de certa forma, dessa pedagogia diferenciada aí, que valoriza o apoio ao aluno, do professor, né, e quando eu penso na questão do serviço de aprendizagem, eu penso na questão das normas, dos critérios, do processo, do processo literalmente formativo, com esse propósito muito mais significativo do que de exame, de como se comporta um sistema de ensino em macro dimensões de análise, se esse conhecimento, ele vem, de certa forma, organizar e funcionar dentro da escola, dentro da sala de aula, por maior tempo, permanecendo aí os alunos enquanto eles estão na escola. Então, nós vamos ter aí percepções a respeito do processo de avaliação, e essas percepções, elas vão se comportar de acordo com o meio, né, de acordo com o rito do processo mesmo. Então, a gente precisa de atentar aí para a importância dessa, do significado da avaliação, né, do real significado, da real importância da avaliação, finalidade e objetivo. Afinal, a gente avalia para quê? Por que eu preciso de avaliar? Qual que é o propósito dessa avaliação? Então, a avaliação, ela tem um propósito, né, que é muito mais significativo do que um propósito de exame, do que um propósito, ela tem que ser para além do propósito de examinar, mas ela tem que ser como propósito de acompanhar, para fazer essas, o professor, ele sirva lá de instrumento, a avaliação sirva de instrumento do professor, estabelecer as suas, realizar as suas intervenções no processo de aprendizagem, porque a proposta da avaliação é essa, é de possibilitar ao professor condição para que ele possa tratar da avaliação e dos instrumentos de intervenção pedagógica para melhorar o processo de ensino e aprendizagem do aluno. A avaliação, enquanto processo, ela tem como finalidade uma tomada de posição que direcione as providências para a remoção das barreiras identificadas, sejam as que dizem respeito à aprendizagem e ou à participação dos educandos, sejam as que dizem respeito a outras variáveis estrísticas a ele e que possam estar interferindo em seu desenvolvimento global. A tradicional finalidade de controle, porque é tradicional, porque ao longo da história, a educação, ela vem sim sendo tratada como, com essa finalidade, né? A finalidade de controle, de reprovar, de aprovar, do ser bom àquele que foi aprovado. E esse não é o propósito da avaliação, né? A avaliação vai para além, é um ato intencional, mas que vai para além desse propósito de classificação, de mensuração do processo de ensino. Então, a tradicional finalidade de controle, por meio da avaliação, como aferição realizada no dia de prova e dos exames, ela é substituída por práticas de contínuas, contínuas observações, gente, contínuas observações. Então, ela não é, ela não pode ser momentânea, ela não pode acontecer naquele momento de prova. Mas, Renata, peraí, quando é que a gente vai entrar na parte relacionada à avaliação na educação especial? Para a gente entrar nessa parte, a gente precisa entender o processo de avaliação como um todo. Então, eu preciso de compreender qual é o propósito da avaliação, seja na educação especial, seja em qualquer outra modalidade da educação. Eu preciso de entender a avaliação para eu poder aplicar. Ah, então, peraí, então, a avaliação não serve somente para mensurar, porque eu já estou preocupada aqui, como é que eu vou fazer para mensurar a avaliação de um aluno de educação especial? Sim, você precisa de conhecer a especificidade, você precisa de conhecer a finalidade, você precisa de entender o que é a avaliação, qual é o real objetivo da avaliação, porque assim você vai conseguir aplicar. Então, a avaliação, no contexto de educação especial, ou melhor, no contexto de educação, ela tem esse propósito de quê? De acompanhar. Então, ela vem com essa finalidade de acompanhar, por quê? Porque ela serve de instrumento para que o professor, ele possa planejar o seu fazer pedagógico, ele possa estabelecer os objetivos, ele possa conhecer o aluno, instrumento de avaliação, ele dá essa oportunidade também para o professor conhecer se o aluno está compreendente, se aquela aprendizagem está sendo significativa, se o aluno está conseguindo conhecer do processo e participar desse processo. É assim que o professor, ele precisa de conhecer essas necessidades do aluno, para que ele possa fazer as devidas intervenções. Mas, peraí, Renata, o professor, ele precisa de planejar, né? O professor, ele precisa de criar toda essa estratégia, de estabelecer os objetivos, de conhecer essas necessidades dos alunos. Mas é uma tarefa que é permanente, né? É uma tarefa que é permanente desse avaliador. E ela não se encerra na identificação dessas necessidades. Por quê? Porque, a partir do conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer outras... Ele vai tomar outras providências junto com a escola, né? Então, ele vai precisar de reorientar o processo, o processo de ensino e aprendizagem. A avaliação, nesse contexto, ela vai possibilitar a formação continuada daqueles... De toda a comunidade, né? Toda a comunidade escolar. Por quê? Porque eu vou mostrar o que é o processo. O que o processo avaliativo, ele precisa... O que eu preciso de alterar nesse processo avaliativo para eu conseguir fortalecer a habilidade desse aluno? E outra coisa, gente. A gente precisa de encaminhar, inclusive, os nossos alunos para um atendimento, caso ele precise de outro atendimento, de um benefício, de certa forma, de aprendizagem, aprendizagem, de participação, né? Eu preciso de prover recursos necessários, inclusive, para a melhoria da qualidade de resposta educativa. E aí, eu vou precisar de quê? De criar e até mesmo de recriar a condição necessária para a inclusão, porque a partir do momento que eu consigo observar que esse aluno precisa de uma necessidade educacional especial, eu posso fazer essa... Eu posso possibilitar, na verdade, essa condição necessária para que essa inclusão seja efetivada. A partir de quê? A partir de mudanças da atitude frente a essas diferenças. Por quê? Porque eu vou valorizar a diversidade, né? E é quando eu valorizo a diversidade, eu estou, de certa forma, movimentando uma base aí e fortalecendo uma base de inclusão. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, que pode ser que eu sou assim... Pera aí, eu acho que não. Acho que a professora não tem razão contar isso, não. Mas se a gente for observar bem, muitos professores, não têm acesso garantido à literatura sobre avaliação e essas questões que suscitam esse tema da avaliação. Então, assim, eles questionam a avaliação. Ah, mas a avaliação não pode ser só como forma de aferir ou pode ser como forma de avaliar. O sistema não contribui para o processo efetivo do como e a finalidade da avaliação em si. Então, assim, é complicado. Compreendem que precisam de ter a avaliação, que precisam de fazer a avaliação. Compreendem também que a avaliação, da forma como ela acontece, muitas vezes, é uma forma inadequada. Tentam até fazer o melhor, mas o sistema também não ajuda. Então, assim, eles, de certa forma, a gente pode falar que eles se mostram até insatisfeitos com o uso da avaliação como medida. Embora também nós pudermos, sei lá, que muitos não têm essa noção assim, ah, mas peraí, eu estou fazendo... Hoje não tem nenhuma atividade avaliativa. Tem, professor. Você está lecionando, você está montando uma atividade. O processo de avaliação, ele é contínuo. Ele não para. Ele não pode ser resumido somente na aplicação de uma atividade avaliativa, de uma prova. Mas, Renata, nós todos fazemos assim. Você que faça a diferença. Jamais podemos perder de vista que a avaliação é parte integrante de um projeto pedagógico, adquirindo funções diferentes conforme o momento em que ela acontece. Quando eu recebo um aluno, quando eu traço estratégias para esse aluno, porque a partir do momento que eu faço, entre aspas, uma avaliação diagnóstica desse aluno, eu consigo identificar também, entre aspas, as possíveis necessidades desse aluno. Quer dizer, então, que essa identificação inicial que eu faço com o aluno para uma possível intervenção, ela é estática? Não. Ela pode mudar ao longo do processo. Por quê? Porque você conhece previamente o aluno. E a partir do momento que você vivencia com o aluno o processo de ensino-aprendizagem, você também vai encontrar o quê? pontos que eles precisam de fortalecer, pontos que precisam de ser, de até ficar atento mesmo para mudar uma proposta de ensino. Ah, mas eu já fiz uma proposta de ensino, é essa aqui. Não, professor. Quebra essa raiz cristalizada aí do processo de avaliação ou do processo mesmo de ensino-aprendizagem, porque é muito mais fácil, entre aspas, mais cômodo, eu pegar alguma coisa que é pronta, um instrumento pronto, porque, ah, eu já vi um instrumento pronto de avaliação para um aluno com TDAH. Ah, eu já vi um... Gente, não é bem por aí. Os instrumentos ajudam, mas eles precisam de levar as especificidades de cada aluno. Eles precisam de considerar essas especificidades. Por isso, quando a gente fala de avaliação, avaliação literalmente é um ponto de partida, mas também é um ponto de chegada de todo e qualquer trabalho pedagógico. Por que a gente fala que é um ponto de partida e um ponto de chegada? Porque, para além desse processo, eu preciso de pensar que durante todo o processo educativo a avaliação tem que estar acontecendo. A avaliação não pode ser vista, gente, como uma caça aos incompetentes. Não, mas por quê? Porque ela tem que buscar excelência pela organização escolar como um todo. A gente precisa de acompanhar o processo avaliativo, ele precisa de acontecer e de servir para auxiliar e para orientar os educadores na tomada de decisão para que eles possam contribuir com o aprimoramento de resposta desses alunos às necessidades que eles apresentam. Para isso, nós vamos trazer aqui alguns tipos, né? Ou melhor, instrumentos aí de avaliação, que ela precise de acontecer antes, durante o processo, depois do processo. Por isso que a gente fala, gente, ela é o ponto de partida, mas também ela é o ponto de chegada. Nós começamos o processo de avaliação e esse processo tem que acontecer durante todo o processo, o dia em si, do aluno. Eu estou com um aluno, todos os dias a gente deveria fazer uma avaliação? Deveria. Todos os dias eu preciso perceber se houve ou não melhora, se é o aluno que está precisando de melhora ou se eu preciso mudar a minha forma, meu processo de ensinar. Eu preciso de adaptar os meus instrumentos de avaliação para as necessidades formativas desse aluno. Então, quando eu penso numa avaliação que ela é dita como diagnóstica, pensa-se o quê? Que é uma avaliação que vem, normalmente ela acontece no início do semestre, né? No início do ano, antes de eu iniciar minhas atividades com esse aluno. exatamente para quê? Para entender as bases de conhecimento que esse aluno já possui. Então, é uma avaliação introdutória. Essa avaliação, ela pode mudar, normalmente, muda durante o semestre, durante o ano letivo. Por quê? Porque você vai conhecendo aluno. Então, você vai verificando quais são as necessidades formativas desse aluno. Então, nesse contexto, o professor, ele precisa também de sair dessa zona, entre aspas, de conforto, para se precisar e mudando o seu processo para que essa avaliação, ela seja uma avaliação efetiva, né? Quando a gente pensa na avaliação formativa, eu já vou visualizar que essa avaliação, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer visibilidade sobre a aprendizagem, ela vai acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem. o resultado, gente, desse acompanhamento, ele serve como informação que vai alimentar, que vai direcionar a prática pedagógica de forma significativa. Será se o jeito que eu estou, assim, né? Um linguajar mais... Será o jeito que eu estou ensinando, o aluno está aprendendo? Será se essa aprendizagem, ela está sendo significativa? O aluno, normalmente, o aluno com... o aluno, ele precisa de ter esse acompanhamento, ele gosta de ter essa devolutiva, não é? É verdade, a gente gosta de ter essa devolutiva. Ah, professora, quer dizer, então, você está falando com a gente aqui que um elogio, ele é importante no processo formativo, mas é só um elogio, pois é, mas é só um elogio, mas é um fortalecimento de uma habilidade, você está mostrando para o aluno que ele está conseguindo, o aluno, ele precisa de ter esse acompanhamento. Então, quando a gente fala que a avaliação formativa, ela traz essa visibilidade, sobre o aprendizado, ela não tem que trazer essa visibilidade só para o professor, não, ela tem que trazer essa visibilidade também para o aluno, o aluno, ele precisa de ter gosto, por isso que a gente fala que aprendizagem é significativa, no contexto da avaliação, no contexto da aprendizagem, no contexto da educação em si, a aprendizagem precisa ser significativa, o aluno precisa de aprender e ele precisa de ver que aquilo tem um significado para a vida, não é? Mas, professora, a gente está falando de educação inclusiva, ainda que seja educação inclusiva, nós estamos tratando de um instrumento que ele acontece na educação em todas as suas modalidades. Lembrando, quando a gente trata da educação inclusiva, a gente pensa nas especificidades que a avaliação precisa de ter para atender uma necessidade formativa específica, uma necessidade especial, melhor dizendo, específica. E aí, a gente vem trazendo a avaliação somativa. Ah, Renata, então quer dizer que a avaliação formativa ela é a melhor, não, a avaliação, a avaliação ela precisa de ser diagnóstica, ela precisa de ser formativa, ela precisa de ser somativa. A avaliação, ela precisa de acontecer como um processo, como um ponto de saída, como um ponto de chegada, um ponto de partida, assim como um ponto de chegada. Então, quando eu penso na avaliação somativa, eu vou pensar o quê? Em soma, eu vou pensar na classificação do aluno, eu vou pensar na quantificação, na categorização de resultados, mas, professora, você não falou que a gente não pode ficar só categorizando resultados, classificando o aluno? É por isso que eu falei com vocês que não tem a avaliação somativa, formativa, que é melhor do que uma do que a outra, não. A avaliação, ela precisa de acontecer durante todo o processo e, para isso, a gente precisa de estar acompanhando se o aluno evoluiu, se ele não evoluiu, se eu posso fazer esse tipo de avaliação, se esse tipo de avaliação ele condiz com essa necessidade formativa do aluno, então, esse processo ele precisa ser acompanhado pelo professor. E aí, nesse contexto, nós podemos falar aí em outras palavras, que a educação, ou melhor, que a avaliação em si, ela é intencional. Então, sempre, sempre, quando a gente fala de avaliação, eu vou pensar em uma tríade, e essa tríade, ela é composta por avaliador, avaliado, e esse aspecto que eu quero conhecer, né, indo para além da simples tomada aí de informação. Então, quando a gente pensa aí, para até melhor julgar as complexas relações aí que estabelecem entre os componentes dessa tríade, nós vamos entender o seguinte, que a gente precisa de tomar algumas providências para entender esse processo. Quando eu falo assim, ah, Renata, tomar providência para entender esse processo formativo, é, nós precisamos de ressignificar a função da avaliação pelo professor e por qualquer outro avaliador, nós precisamos da participação do aluno, né, em vez do medo do resultado, ele vai ter interesse em saber se ele está aprendendo, ele vai ter interesse em poder colaborar no processo avaliativo, porque ele está vendo o seu progresso, né, então, ele está contribuindo também com o seu progresso. Nós precisamos de incluir nesse contexto aí a participação da família, por isso que é importante também a gente entender que a avaliação, vamos ver como é que é importante, né, a família literalmente na escola, então, a família ela participa, por quê? Porque de certa forma ela acompanha, quando a gente pensa na avaliação formal, a gente pensa na avaliação entre as que dentro da escola, mas a avaliação, todo tempo a gente está sendo avaliado, então, quando a gente traz a família, a gente fortalece, ó, o aluno está conseguindo desenvolver essa habilidade, desenvolver essa competência, a família, né, já dá um retorno para a família, o aluno já está tendo esse retorno, então, a gente está tendo essa participação do aprendiz e mostrando para ele que o aprendizado está sendo significativo, nós precisamos de saber qual o procedimento, qual que é o instrumento que a gente precisa utilizar, então, essa análise, gente, é uma análise de quê? De melhoria do processo de avaliação, todos esses cuidados, eles servem para aprimorar o processo, o processo avaliativo, o processo pedagógico da escola em decorrência de sua oferta educativa, no âmbito escolar, a avaliação, ela deve ser sempre, ela deve ser sempre característica de um processo, de um caminho, então, nós não temos um lugar, a avaliação não é um lugar, ela não é um momento, ela não é estante, nós precisamos de visualizar a avaliação acontecendo durante todo o processo formativo, quando é que vai ser a avaliação, professora? A professora responde como, gente? A avaliação vai ser no final do mês tal, ou beleza, não estou sendo avaliado, não é? A gente passa essa ideia para o aluno, o aluno precisa de entender também o processo de avaliativo, mas se eu tenho um professor que, entre aspas, ensina, ou melhor, que vai mediar o processo de ensino e ele não tem internalizado que a avaliação acontece durante todo o processo, eu vou dificultar, ou melhor, eu já coloquei um porém aí no próprio processo de ensino e aprendizagem, então, nós precisamos de entender, e o que diz a legislação especificamente sobre a... Eu queria te interromper um pouquinho, se for possível. Lógico, fica à vontade. Então, e essa avaliação de diagnóstico bem pronta da secretária de educação para os alunos de educação especial, isso é muito errado, porque tem coisa ali na avaliação que eles não têm condições de fazer, você acha que é correto isso? Eu já comecei o primeiro slide falando o quê? Exatamente criticando nessas avaliações aí que vem já pronta, que não é uma avaliação que ela não corresponde à realidade, que ela não corresponde à necessidade, que ela não é específica, que ela não atende o propósito da avaliação, mas, porém, não obstante, no contexto de avaliação de sistema, ela, entre aspas, precisa de acontecer para mostrar, muitas vezes, uma realidade que não é. É triste falar isso, não é? Mas é verdade? É verdade. Agora, os professores, então, na verdade, a avaliação que eles fazem para os alunos de educação especial, prova mensal, bimestral, então, na verdade, não tem que fazer prova para eles, eles têm que ser avaliados contínuos, ou eu sou uma defensora da avaliação, sabe? Sei que está sendo gravada essa aula, mas eu vou falar uma coisa, quando eu peguei o tema Objeto Estudo de Avaliação por conta do mestrado, eu apaixonei com a avaliação em si, mas a proposta de avaliação, a história, quando você pega a história da avaliação em si, a história da educação em si, a avaliação, ela vem de uma longa história, eu posso dizer consuetudinária mesmo, de costume mesmo de quê? De medir, de classificar, não é assim? Eu estudei em uma educação tradicional, em que eu entendia que a avaliação acontecia no final do semestre mediante uma prova, né? Então, a avaliação não acontece para o fim que ela deveria acontecer, que é um processo de acompanhamento durante todo o processo formativo do aluno. Deveria ser, mas não é. Ok, obrigada. De nada. O que que diz, então, a legislação? Então, nós vamos aí trazer uma discussão a respeito das diretrizes nacionais para a educação especial. Antes de adentrar, apontuando, foi a Eliane que me perguntou, que trouxe o questionamento, não foi a Eliane? Sim, foi eu mesma. Extremamente pertinente seu apontamento, uma realidade triste, realidade, não, enquanto os instrumentos, os instrumentos legais, exarados pelo próprio Ministério da Educação, pede para que, ou melhor, pede não, orienta para que a avaliação aconteça nesse formato de atender essas necessidades educacionais especiais, no mesmo tempo que ela pede para fazer isso, ela te entrega uma avaliação pronta para você, de certa forma, tratar todo mundo como se realmente fosse igual. É crítico. É o ponto de avaliação. A avaliação, gente, é um tema, assim, ou quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta de jeito nenhum, que é um tema nebuloso, ela traz N apontamentos quando você pega na avaliação e se eu, Renata, eu acho que não deveria ter uma prova no final do semestre letivo, eu acho que a avaliação, a percepção da avaliação, ela tem que acontecer, sim, durante todo o processo. Ah, mas eu preciso saber alguma coisa se o aluno passou, se não passou. Gente, tem N situações que podem acontecer e que podem interferir naquele dia que o aluno está fazendo a dita maldita prova e que podem interferir e que não tratam a realidade do aluno. Então, nós não podemos tratar a avaliação como estática, como acontecendo somente no final do processo, a gente tem que pensar na avaliação, na avaliação como decorrendo, né, em todo o processo formativo. É difícil, é, por quê? Porque a cultura, pode falar, Joelma. Olhando por esse ângulo, eu vou mais além a respeito da prova do Enem, por quê? Principalmente para o aluno que é especial, a prova é dificílima. Eu já fui fiscal, eu já fui leitora e eu vou te falar, ela é massacrante para o aluno. É para ele não entrar mesmo na faculdade. Ô, gente, é triste isso, viu? Mas eu vou ter que concordar com você, literalmente. É, assim, é um tratamento que não é um tratamento que deveria ser, né? E, assim, o próprio relato meu do primeiro dia de aula lá, não sei se vocês lembram, eu falando da dificuldade, quando a gente conseguiu, uma aluna, né, da educação especial ingressou no ensino superior, ela me procurou, falou, Renata, foi a primeira instituição que, entre aspas, quis me aceitar por conta da necessidade especial, né? Então, a gente fica, é triste você ver um trem desse, porque isso acontece em tudo quanto é canto, né? Então, você tem uma legislação, isso aí já falei em outra aula, nós temos uma legislação muito bacana, mas que, na prática, é difícil mesmo de operacionalizar, exatamente por conta desse contexto histórico, o contexto da educação mesmo, de forma geral, que dificulta a efetivação desse direito. Jana, como a gente está argumentando sobre esses aspectos faltosos da parte do sistema, tem como chegar isso ao ouvido, no ouvido deles, não para poder ter melhora, porque a gente sempre está falando dessa falha, né, entre aspas, do sistema, e a gente, eu me sinto meio um pouco incomodada, acomodada que é a palavra, então, assim, a gente faz o curso, a gente aprimora, a gente atualiza os conhecimentos, mas na hora do, da prática, a gente vê tudo no inverso. mas você pode fazer a diferença, né? Sim. Eu acho que quando a gente pensa assim, é isso aí, foi importantíssimo o seu apontamento, Max, eu rapidinho passo para você, mas o que a gente pode fazer para melhorar o meu espaço, né, quais são as ações que eu posso, que eu posso fazer para melhorar a minha prática, para melhorar, eu não posso mudar o contexto de uma vez, né, mas eu posso melhorar o espaço que eu estou ocupando com aquele aluno que eu estou acompanhando, a gente pode fazer isso? Pode. Como é que o sistema pode mudar isso? É histórico, não quer dizer que não vai mudar, mas a gente precisa saber o que que as escolas, o que que as secretarias, o que que os conselhos estão subindo, tá? Está levando para, de proposta para essas mudanças, porque, assim, a gente vê que é possível, é possível. Não sei se é interessante uma lógica de estado mesmo, sabe? Do processo de avaliação, mas... Outra coisa, a minha função como professora CLTA, eu faço, mas como eu faço na escola essa função de como a inclusão deve seguir, quando chega a prova do sistema, a gente fica com o carão, porque todo processo, avaliação processual, a gente avalia o aluno ao todo, mas quando a gente vai pedir, né, a colaboração do professor e tudo, eles ajudam a gente, mas quando chega a avaliação em que o aluno não é incluído do próprio sistema e ele que oferece o profissional, isso não condiz com a nossa função, Aí, o que que eu fazia na escola, isso é a situação da escola que eu trabalhava, tá? Quando chegava esse tipo de avaliação, a gente pedia sempre para montar, o professor montar uma avaliação para o aluno, porque que é para nós, nós temos dois caminhos aí, Jana, nós temos um caminho que você vai colocar o aluno para realizar essa avaliação, o aluno não vai dar conta, por quê? Porque não condiz com a realidade do aluno, não condiz com as especificidades que o aluno precisa, não condiz com a necessidade educativa especial que esse aluno também precisa, mas se eu coloco esse aluno para fazer uma avaliação, eu peço a essa professora para montar uma avaliação para que esse aluno faça, essa avaliação ela vai ter um retorno pedagógico muito mais efetivo do que se eu encaminhar essa outra avaliação aí para o Estado, sabe? Sim, isso já acontece, mas eu estou falando aquela que vem do sistema para, como todos os alunos têm direito, todos os normais têm direito a uma avaliação que vem do governo direta, vamos falar assim, o aluno especial ele também merece esse espaço de ter uma avaliação própria para ele, que essa parte da avaliação mensal, provas, já são adaptadas com os professores, eu estou falando do sistema falho, quando a gente faz todo o processo da inclusão, eu faço a minha função, eu dou a minha cara a tapa, às vezes eu bato de frente e quando chega a hierarquia, desanima, desanimador, desanimador, mas o que a gente pode fazer para chegar nos ouvidos dos que têm os que oferecem o profissional para a gente não ficar com carão com os professores, entendeu? do serviço pedagógico, essa comunicação ela tem que ser feita via professor do atendimento educacional especializado, via supervisor pedagógico, via diretor, via secretaria, é um processo que é difícil, viu, Janas? É um processo que é difícil, mas não é impossível, não, mas se chegar, não é impossível, mas que a gente precisa, assim, de manifestar o serviço pedagógico, as escolas, as unidades, elas precisam manifestar, e assim, cá para nós, Janas, o sistema sabe que está falho. Sim, e a gente faz um trabalho, assim, eu acredito que está todo mundo já abrindo para o atual, que é a inclusão, que já era a inclusão, já está tendo aquela colaboração em massa, já, sabe? A gente envolver isso... Já melhorou muito, né? Já melhorou muito, Sim, as profissionais de ACLTA da nossa escola aqui de Sabará já envolveu muita escola, mas, e os professores também, a gente está colocando essa consciência, a sementinha foi plantada, para a gente estar colhendo nas horas também do que vem de cima, ah, é complicado, mas não é impossível. Exatamente, não é impossível, mas... Pode melhorar muito, né? Sim, com certeza. Maxwell? Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, está joia. Então, eu estava vendo os professores falarem da avaliação diagnóstica aí, que nós tivemos essa avaliação diagnóstica agora no final do... do mês de fevereiro, do estado, uma avaliação que vem para todas as escolas federais. Isso. Né? Então, a gente tem um aluno de inclusão, só que ele não está com a professora ainda, não foi contratada, estava com a edital, mas não... É hoje, Matos? Até hoje, não. E aí, eu estava na sala que estava aplicando, e eu tive que... eles falaram assim, a letra é ele que ele entende, ele aponta a resposta. Eu comecei a ler, até um certo momento, eu fui na prova de Manos, outras que era só mais textual. Mas, assim, eu vi que ele não... que ele começou uma hora a se cansar, e que eu não tinha, assim, ele não estava entendendo muito o que era aquela prova, aquela prova não estava preparada para ir. Só que a escola falou assim, você tem que ler a prova porque a gente tem que ler a prova dele nesse tempo, porque o nome dele está lá, senão a escola perde ponto. Eu falei assim, eu não vou fazer, porque se a prova não está preparada para eles, se vocês querem só a resposta, lança qualquer coisa. Então, lança qualquer coisa. Eu não preciso eu ficar lá cansando de Dante, porque ele não fala, ele babalcia palavras. Então, ele está cansando, está irritando, é uma prova muito extenso para a gente ficar lendo. Na hora que a gente chegou no inglês, então, não sou da área de inglês, não sei pronunciar palavras, põe qualquer coisa. Se vocês querem só resultar, abrem lá e põe qualquer coisa. Mas eu não fiz. Aí eu fui, olha a orientação da própria escola, né? É difícil, né? É, então, eu bato de frente com a direção, não vou fazer. Não vou fazer, se vocês querem, manda outra pessoa, porque eu não vou ser essa pessoa que vai fazer só papel, só para um, uma resposta lá, dizer que o aluno não fez. É, só para dizer que fez, para não perder ponto, né? Como sua colega falou aí. Mas, assim, outro detalhe, eu acho que está falando, como chegar aos ouvintes, né? é porque a gente não sente, como eu falei, é difícil falar sobre o preconceito contra o outro, quando a gente não está, é a mesma coisa falar sobre racismo, se eu nunca sofri racismo, ou falar sobre misoginia, se eu nunca sofri. Eu acho que só a gente vai ter a alteração dessas leis quando nós tivermos pessoas de inclusão dentro do governo, que a gente não tem. não tem representantes. É tão distante, né, para eles, assim, não sabe a realidade. Então, eles não vão fazer, não vai, eu acho que a gente precisa olhar essas, né, essas questões. Se a gente quer mudar racismo, preconceito contra pessoas com deficiência, a gente tem que ter pessoas no governo para isso, porque senão não vai mudar. Não muda. Porque não fazem parte da realidade, então a pessoa não se preocupa. Para eles, é só cumprir uma lei que está ali, tem que cumprir, então vamos fazer mais ou menos para dizer que a gente está fazendo. Para dizer que está cumprindo a lei, né? É. Triste realidade. Quando a gente fala nesse contexto da educação especial, eu falei isso aqui no começo da aula e eu vou reafirmar, o propósito da avaliação é um propósito de acompanhamento sistêmico, né, do processo de ensino, assim como também na educação, né, na avaliação comum. Mas ela vem mais preocupada com o diagnóstico dessas dificuldades, dessas diferenças pessoais que o aluno tem e até mesmo na questão da adequação dos objetivos educacionais aí para o desenvolvimento do aluno com essas necessidades educacionais especiais. Então, quando a gente pensa na legislação, eu trouxe aí a resolução, ai, que legal, Sione, quando a gente traz aí a questão das diretrizes nacionais na educação especial, educação básica, resolução 02, salvo engano, de 2001, acho que é 2001 mesmo, ela traz o artigo 6º, né, para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisão quanto ao atendimento necessário a escola deve realizar com assessoramento técnico, assessoramento técnico, gente, avaliação do aluno no processo de ensino e de aprendizagem, contando para tal com a experiência do seu corpo docente, diretores, coordenadores, orientadores, supervisores educacionais, setor responsável pela educação especial, e a colaboração da família e a cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça, esporte, bem como do Ministério Público, quando se fizer necessário. Esse documento, ele vem propor um auxílio de um assessoramento técnico para a identificação dos problemas, né, dos problemas entre aças aí dos alunos com necessidades especiais e das possibilidades de aprendizagem. E aí, gente, salvo engano, artigo 9, ou é 10, ele vem trazer também a perspectiva, né, da avaliação pedagógica para mensurar as necessidades e o desenvolvimento do aluno da educação especial, ou seja, nesse viés pedagógico aí vem compreender a avaliação na perspectiva mais assistencial do que pedagógica em si, né, como denota aí o artigo 6º ao falar de assessoramento técnico. Então, a gente precisa compreender que esse processo avaliativo na educação especial, ele é, sim, de suma importância em todos os âmbitos do processo educacional e ele deve orientar essas decisões pedagógicas e retroalimentá-las, né, para ela vir exercer um papel literalmente essencial nessas adequações curriculares. Então, quando a gente pensa nesse transcurso aí, a avaliação pedagógica desses alunos público, alvo, né, dessa respectiva modalidade de ensino, ela deve ser realizada objetivando identificar esses impedimentos, né, posso falar impedimentos aí que dificultam o processo educativo do contexto aí das múltiplas dimensões. Então, eis a questão. Se na concepção de avaliação do professor predominar essa referência normativa segundo a qual a avaliação da aprendizagem, ela permite situar uns indivíduos em relação aos outros, os alunos com necessidades especiais, eles estarão em desvantagem ao serem comparados com os outros colegas, isso é fato, né. Então, a avaliação, ela é um processo complexo e dinâmico que envolve decisões na produção do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e de atitudes. Por quê, gente? Porque avaliar, ela é uma prática pedagógica, antes de tudo, comprometida com respeito e literalmente com a diversidade. Então, se eu pensar na prática educativa, se eu pensar na prática pedagógica, eu preciso de pensar na avaliação. E quando a gente projeta essa avaliação, nós vamos projetar essa avaliação em duas discussões. então eu vou trazer aí para vocês as discussões relacionadas ao ato de avaliar na educação especial em uma proposta inclusiva. Os desafios, eles se tornam literalmente mais amplos, pesados em passes que são muitos, a gente sabe. Avaliar na educação inclusiva não é uma atitude impossível, impossível, visto que todos os alunos, eles precisam passar por um processo dialógico, avaliativo e de adequações das práticas epistêmico-pedagógicas. Essas reflexões, gente, elas envolvem uma discussão muito ampla, no que diz respeito e no que se refere à avaliação, nessa concepção das necessidades educacionais especiais desses sujeitos. E elas são pontuadas a partir da função do professor. E esse professor, ele é um agente transformador, ele é um agente principal, ele articula o conhecimento na proposta do planejamento do objetivo para cada especificidade desse aluno. Não é verdade? Então, ele precisa elaborar a meta, ele precisa propor desafios, ele precisa realizar um trabalho individual, embora isso não omita a função de trabalhar também à luz de uma coletividade. A função, pode perguntar, Rosa. Boa noite. Renata, avaliação de um aluno, eu vou avaliar um aluno de acordo com ele mesmo, eu não tenho que avaliar um aluno levando em conta os outros colegas dele. Cada aluno é único. Cada aluno é único. A avaliação em si, se a gente fosse pensar bem, a avaliação tinha que acontecer de jeito, porque o processo de aprendizagem meu, ele é diferente do seu processo de aprendizagem. Mas aí, porém, não obstante, o sistema fala, não, nós vamos tratar o aluno num contexto de educação comum, em que uma avaliação ela vai servir para, vou falar, falava certo aqui no contexto de sistema, para mensurar, para classificar, para categorizar esse aluno. Ok, vou dar uma resposta para o sistema. O processo avaliativo aconteceu de forma efetiva? Não sei por quê, porque o professor precisa compreender que a avaliação tem que acontecer no processo formativo como um todo, um ponto de partida é um ponto de chegada. Mas os próprios professores eles não fazem isso. Avaliação, quando é que vai ser a avaliação? Professor, vai ser no final do semestre. Beleza, vou estudar lá no final do semestre. O aluno, ele entende que a avaliação é a prova, né, aquele sinônimo lá errado da avaliação, muitas vezes utilizado e reforçado pelo professor. Quando eu trato da educação especial, eu preciso de pensar na educação, ou melhor, eu preciso pensar na avaliação como uma proposta de que? De acompanhar. Ela tem que servir o objetivo para o qual ela foi criada, de acompanhar a evolução desse aluno. Ela precisa de atender as especificidades desse aluno. Eu não posso tratar uma avaliação na educação especial, uma avaliação igual na educação comum. Não posso, por quê? Porque eu tenho um aluno que tem uma necessidade especial, uma necessidade educacional especial, diferente do outro. por isso que você chega, você faz um PDI, você chega, você faz uma avaliação diagnóstica para você conhecer as necessidades formativas desse aluno. Então, a gente tem que pensar na especificidade desse aluno, na necessidade formativa. No que eu vou conseguir realmente se envolver? Tem mais uma colega que levantou a mão, só que eu não estou vendo mais aqui porque eu estou pelo celular. Fernanda. Fernanda, pode perguntar. Deixa eu te falar. Acho que foi Judite, não foi não, foi Joelma. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós estamos aí colocando a educação especial, mas eu trabalhando em sala de aula com apoio, eu vejo que eu fico com dó dos alunos. Eu mesma era uma pessoa que tinha muita dificuldade em matemática e eu vejo outros alunos nessa situação que ele não identifica muitas das vezes com aquela disciplina X e muitas das vezes ele é deixado para trás pelo regente por causa daquela situação dele. Isso eu vejo que é muito difícil de lidar. E comum, viu, em sala, não é só na sua sala, não. Isso é fato. Por quê? Porque é muito mais fácil. Aí eu vou cutucar um pouco, tá? É muito mais fácil o professor montar uma aula, montar uma atividade para todo mundo do que montar uma atividade específica para um aluno. Mesmo que ele está sabendo que aquele aluno está precisando de uma intervenção pedagógica específica, sabe? Renata. Pode ir, gente. Pode ir perguntando, tá? Vocês estão me escutando? Estamos. É. É justamente sobre a avaliação na escola onde eu trabalho, eu sou supervisora, e a gente tem uma aluna, a gente tem três alunos públicos de E.E. e tem uma aluna que ela vai na escola mais assim, para socializar a ação, ela fica o tempo inteiro, a maioria das vezes, deitada no colchão, e assim, a inspetora, esses dias, veio na nossa escola, a gente mora muito longe assim da cidade, a gente mora na zona rural, então, assim, ela nos questionou qual que é o tipo de avaliação que a gente faz com essa aluna. Só que, assim, pelo que a gente entende, ela é uma aluna que a gente avalia ela mesmo, realmente é, assim, o tempo que ela consegue ficar mais tempo na sala de aula, o tempo que ela consegue ficar mais tempo sentada, quanto tempo ela consegue ficar, né, com o brinquedo, porque são as únicas coisas que realmente ela consegue fazer. É uma avaliação biopsico-social, né, se ela não consegue necessariamente avaliar o conhecimento, mas uma habilidade de interação social. Só que o sistema, né, a gente tem que colocar uma nota para essa aluna, porque o sistema não deixa que a gente não coloque. Exatamente. A gente tem que ir lá no diário online, a gente tem que colocar aqui para essa aluna, mas, assim, o sistema, ele está preocupado realmente só com essa nota, né, ele não está preocupado realmente com o nosso aluno, quais são as necessidades, específicas desse aluno, principalmente a gente que mora numa zona rural e que é muito distante, mais de 100 quilômetros da cidade onde a gente pertence. Então, assim, até outras coisas, outras escolas, alguns lugares de lazer, algumas coisas que a gente poderia fazer com ela, diferente, para ver se ela tinha algum outro, ao menos, assim, alguma convivência com outras coisas para a gente aqui, para a gente estar avaliando, é muito difícil. Então, eu acho que, assim, o sistema preocupa muito com a nota, mas não com o que o nosso aluno vive realmente, né, a realidade do chão da nossa escola. É, é muito distante, né, a ponta, literalmente, da ponta. O sistema, ele vem com um propósito literalmente quantitativo, né, a gente fala assim, mas é quantitativo mesmo, infelizmente. mas, como é sabido, a avaliação, ela vai para além, né, de quantificar, de categorizar, de medir. É o que vocês estão fazendo, vocês não estão no caminho errado, não, estão no caminho certo, esse mesmo caminho. Ah, mas o aluno, gente, eu já cheguei, eu estou com um horário meio currível, viu, mas vou contar para vocês aqui, eu já cheguei no ponto de conversar com outra supervisora, que ela falou comigo assim, Renato, eu tenho uma aluna na sala que ela não consegue fazer nada, né, a educação especial também. Ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela depende praticamente 100% da professora de apoio e tal, e assim, a única, a única, como é que ela falou, gente, ela falou tipo assim, que a única coisa que ela consegue, que ela estava conseguindo, que ela não estava conseguindo avaliar, não. Eu falei assim, gente, mas absolutamente nada, nada. Eu falei assim, já começou errado, né, por quê? Porque já criou-se lá uma ideia de que eu não vou conseguir avaliar, eu não vou conseguir desenvolver nada, a aluna não tem condição de desenvolver absolutamente nada. Então, já cria um rótulo. Então, assim, é importante para a gente entender, nós da área da educação, entendermos que a avaliação, ela não acontece no mesmo tempo para todo mundo, independente se é da educação especial ou se não é, e que nós, como educadores, como formadores, né, que nós somos, a gente precisa de atentar para que essa avaliação, ela, ela, ela seja efetivamente um ato intencional, né, que ela atinge o seu propósito, ainda que eu avalie um, um, uma relação, uma melhoria na relação social daquele aluno. Então, assim, a gente, por mais que o sistema é nota, a gente precisa de ter essa percepção para além dessa categorização aí que o próprio sistema exige. E o professor, ele tem essa função, né, ele precisa de ultrapassar essa noção, literalmente, de investigador do conhecimento e atribuir aí a característica de um propositor metodológico nesse atendimento dessas necessidades especiais, né, essas necessidades de atendimento educacional especial aí para esses alunos. Então, quando a gente fala que, na verdade, assim, pensar nessas atitudes docentes, significa também projetar metas, né, e essas metas, elas precisam de ser atingidas, elas precisam de estabelecer um projeto de referência de ensino, ela precisa de atender uma proposta, né, ela precisa de ter um propositor metodológico para que ela para que ela atenda, para que ela cumpra o seu caminho, né, reafirmando. A avaliação, ela tem um ponto de partida, mas ela também precisa de chegar, né, é melhor, ela precisa de estar lá no ponto de chegada. Mais alguém, gente? Eu tenho, literalmente, um minuto. Ai, meu pai. Vamos lá. Pode ir, gente, ou não? Tem alguém que quer mais fazer mais alguma pergunta? Então, vamos lá, gente. O olhar que direciona as nossas práticas na etapa de avaliação à luz da educação inclusiva é o mesmo que enriquece o trabalho à ótica das adaptações curriculares e metodológicas na busca por orientações que fortalecem o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos esclarecer ainda que adaptar uma proposta metodológica não é omitir a aprendizagem, não. Adequar metodologicamente uma proposta de determinado conteúdo ou de determinada atividade, a gente está possibilitando ao aluno refletir, medir, as concepções das necessidades que o aluno tem. Assim, a proposta de adaptação curricular no terreno complexo da avaliação, ela tem a finalidade de identificar ou incorporar até alguém com alge aberto e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos considerando as necessidades específicas. A avaliação na perspectiva inclusiva, ela é um propósito, é um processo contínuo, a gente pôr isso ao falo inteira, contextualizar, qual a referência deve ser a trajetória individual do estudante, olha aí, para a reperditor, sem que haja classificações ou comparações, isso por quê? Na educação inclusiva, parte do pressuposto de que cada pessoa tem um modo singular de acessar, de produzir, de expressar o conhecimento. Eu ainda vou para além, na educação, na educação, eu acho que, na educação, o processo de avaliação, ou melhor, de aprendizagem, ele é individual. Por essa razão, a avaliação, ela demanda a adoção de estratégias e ferramentas diversificadas considerando as especificidades dos alunos. Afinal de contas, nós precisamos entender que ela precisa de ter a mesma função que tem para os demais alunos. Ela precisa ser formativa, ela precisa ser processual, ela precisa ser mediadora, ela precisa ser investigativa, ela precisa de ser, acrescentava ainda aí, significativa, ela precisa de estar alinhada ao propósito da escola, ao propósito educativo e ao processo pedagógico. Então, o professor, inclusive, ele organiza propostas pedagógicas diversificadas, com um ponto ruim para o desenvolvimento acadêmico e social, e social, viu, gente? E social de todos os alunos. Fato é que não existe uma avaliação específica para o aluno com necessidade especial. a concepção de avaliação escolar como um processo interativo, dialógico, interpretativo, a fim de proporcionar uma perspectiva mediadora, ela deve ser aplicada a todos. O que deve ocorrer, no caso desses alunos, é uma flexibilização no que se refere à acessibilidade pedagógica da avaliação, adoro isso, né, essa necessidade, essa acessibilidade pedagógica da avaliação escolar no que difere de acordo com as necessidades sociais do que vive. Aqui, gente, eu coloquei, eu vou colocar esse slide lá na sala, nesse artigo tem um quadro de sugestão de acessibilidade na avaliação escolar é muito bacana, depois vocês dão uma olhadinha. Para além desses apontamentos, é preciso também olhar o aluno a partir de sua singularidade e necessidade individual e observar alguns pontos que são aí inerentes ao processo evolutivo, como a natureza dos procedimentos utilizados, se eles são formativos, eles são formativos, somativos, a frequência dessas práticas avaliativas, eu estou fazendo essa avaliação ao longo do processo ou estou avaliando isso no final? Como é que é utilizado esse resultado, essa avaliação? Eu estou fazendo essa identificação, eu estou fazendo intervenção pedagógica adequada? Então, eu estou utilizando o instrumento pedagógico adequado? Como é que está sendo essa aprendizagem? A participação desse aluno, ele está participando na alcavaliativa que eu escrevi errado, eu vou juntar aqui e corrigir e colocar para vocês lá na sala. Como os resultados obtidos por esses alunos comparados, ou seja, fazer essa trajetória desse desenvolvimento do aluno, porque a família precisa de ver, o aluno precisa de aprender também e para isso eu preciso ressignificar minha prática, porque, faz o momento que eu ressignifico minha prática docente, eu vou fazer valer a avaliação que efetivamente corrobora aí com o processo de aprendizagem significativa dos nossos alunos. Gente, eu já estou com o pessoal me chamando para outra sala aqui, cinco minutos de atraso, eu quero agradecer vocês, tá? Na próxima aula, Lucila, vai ter a imagem de começar a oito, mas, né, Lucila, se não, eu vou ver o que eu faço aqui para a gente ficar um pouquinho, porque eu quero fazer um overview da matéria toda para a gente entrar na matéria, na última matéria, tá? Espero que vocês tenham gostado, vou colocar o slide lá na sala, essa matéria, essa matéria da, principalmente, contrata de avaliação, que eu gosto muito, e eu tenho outros materiais para quem, né, interessar aí pelo tema, ou quiser fazer algum trabalho aí a posteriori, eu estou à disposição. Enfim, beijos, fiquem com Deus, ótima aula, muito obrigada, gente, muito obrigada. Muito obrigada, professora, cursista, boa noite a todos, nos encontramos amanhã, então, no plantão. Abraço, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.